Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero corrigir uma informação que eu postei nessa semana num shorts A respeito de uma conta que eu tinha falado que poderia ser a conta de maior nível conhecida aqui nessa temporada 7 Eu tinha falado a respeito desse usuário chamado Loot Station, que ele se encontra aproximadamente no nível 420 Agora deve estar um pouco mais acima, e a galera na verdade comentou que tem outro cara que também é conhecido Que tem uma conta que está com um nível ainda maior, e bem maior, no caso ele se chama Rage's Revenge E ele está no momento no nível 526, quer dizer, ele alcançou o nível 526 há 5 dias atrás, eu olhei lá no canal dele E ele não postou mais nada, então eu acho que agora ele deve estar já no nível 530, 540, tá ligado? Ou seja, ele está 100 níveis a mais do que o cara que eu tinha falado Então pelo jeito de fato, essa é a conta de maior nível que a gente conhece aqui na temporada 7 O cara está aproximadamente no nível 530 Realmente o cara conseguiu upar muitos níveis E essa temporada ainda falta algumas semanas para terminar Vamos ver qual nível ele vai chegar até o final aqui da temporada 7 Realmente o cara deve jogar demais, quando eu falo demais eu falo na quantidade de horas Porque para alcançar esse nível, com certeza ele tem que jogar várias horas por dia E como eu tinha falado nos shorts, repetindo aqui Eu não acho legal você jogar em tantas horas só para uparem Porque essa galera que está no nível muito alto Eles ficam jogando só para XP, tá ligado? Tipo, abrindo baú, caixa de munição E eles também ficam fazendo só as missões, tá ligado? Então eu não acho nenhuma forma tão divertida de você jogar Fortnite fazendo isso Só se você realmente gosta muito De qualquer forma, tá aí então o usuário conhecido de maior nível aqui na temporada 7 Parabéns para ele, porque realmente alcançar esse nível nesse tempo não é nem um pouco fácil E galera, outro assunto que eu separei aqui é envolvendo a polêmica LGBT Tipo assim, todo mundo sabe que nessa semana a Epic lançou um mini-evento, vou dizer assim Chamado Orgulho Royale, que representa o orgulho LGBT Alguns mapas do modo criativo foram lançados com esse tema Músicas da rádio também com esse tema foram adicionadas E o que mais chamou a atenção, com certeza, foram os 6 itens gratuitos liberados na loja Sendo 4 sprays, 1 gesto e 1 envelopamento E a comunidade deveria reagir bem positivamente por conta disso Porque são itens grátis, não é toda hora que a Epic Games libera item gratuito Principalmente envelopamento e gesto E eu sinceramente gostei, os sprays, claro, o pessoal não dá tanta bola assim E eu já peguei os itens na minha conta Só que, mano, quando a gente fala em LGBT Não importa onde a gente tá, né, infelizmente sempre gera polêmica E no Fortnite não foi diferente Só que mesmo assim, né, eu fiquei bem triste lendo alguns comentários Nas redes sociais, não só da comunidade brasileira Como também da comunidade gringa aí do jogo, né Tem muita gente preconceituosa ainda com relação a isso E o que mais me deixou, tipo, chateada É que muita gente não vai pegar os itens só porque são LGBT, tá ligado? Tipo, se você não gostou dos itens, não quer pegar, tudo bem Agora, se você gostou e você não vai pegar só porque são itens com temática LGBT É muita babaquícia, tá ligado? Sinceramente, pra mim não faz o menor sentido Mas, enfim, eu não quero, né, entrar em detalhes, né, a fundo a respeito dessa discussão, né Dessa polêmica toda da comunidade E sim eu separei, né, um comentário em específico Feito por um criador bem conhecido aí do modo criativo Que ele também, né, não gostou aí do evento, né Que a Epic Games lançou em comemoração do gol do LGBT E ele acabou sendo banido aí do programa Apoia um Criador Olhem só, no post oficial, né, do Fortnite falando sobre esse mini-evento O criador chamado Awa, acho que é assim que se fala Que é bem conhecido, né, por fazer mapas aí do modo criativo Ele falou o seguinte Eu não sou um fanático, mas isso é contra a natureza E não deu muito tempo, né, alguns minutos depois A Epic Games, né, viu esse comentário E acabou banindo ele do programa Apoia um Criador E não foi só isso Os mapas dele também foram removidos aí da central criativa E olhem só, mano, depois, né, que ele comentou essa besteira aí Que ele viu que deu merda, né, ele viu que deu treta pra ele Ele postou, então, num tweet um pouco maior Se desculpando, né, com a comunidade Pedindo desculpas É aquela famosa história, né, depois que o cara faz a besteira Ele tenta, né, consertar de qualquer jeito E pelo que eu notei, né, acho que sim Os mapas dele voltaram aí na central criativa Mas eu não tenho certeza se o código dele Do programa Apoia um Criador voltou Eu acho que não, acho que ele continua banido, tá ligado? Isso mostra que a Epic Games não está, né, mais tolerando comentários assim, né, preconceituosas Com relação a isso, tá ligado, na comunidade O que pra mim, né, faz total sentido mesmo Então, se tiver algum outro criador, né, falando besteira também Um criador famoso e tudo mais, né, comentando alguma coisa assim Vocês podem denunciar, né, que a Epic Games com certeza vai tomar alguma atitude, tá ligado? Quando a gente fala em preconceito, a gente fala de uma forma geral, né Não é só com o pessoal LGBT, né, existe preconceito com tudo aí na comunidade Tanto é, né, quando o pessoal entra em partido direto, né, encontra gente, né, sendo racista, preconceituosa E se isso, né, dá ban aí nas contas, em partidas É claro, né, que fora também nas redes sociais A Epic Games, né, tem essa liberdade Para banir, então, né, o pessoal que está sendo preconceituoso Nas redes sociais, né, dentro aí da comunidade do jogo também Enfim, achei um assunto importante para ser abordado aqui no vídeo de hoje E, manos, olhem só, outra parada que eu também separei É um vazamento que fala a respeito dos turbilhões Quem jogou na nona temporada deve lembrar, né, dos turbilhões Que é tipo, né, uma forma de você se movimentar pelo mapa Que tinha lá em Torres Neo, também no Super Shopping E, de acordo com vazamentos, ela foi atualizada nessa última atualização Olhem só o que o Janzitz comentou no seu Twitter Os turbilhões do capítulo 1, temporada 9, foram ajustados hoje na versão 17.20, né Hoje, no caso, foi na terça-feira, tá E podem estar retornando em breve Agora, eles têm essas propriedades Se o turbilhão deve ser unilateral ou não Redução máxima do imã, atração de direção E também limite de velocidade Ou seja, isso foi modificado, né, aí nas estatísticas dos turbilhões Na última atualização massiva Indicando que a Epic Games está de olho nesse item Quem sabe pode estar voltando no mapa muito em breve O meu palpite é que isso vai voltar sim no jogo em algum momento Porque ficou pouquíssimo tempo no jogo, né Se a gente parar pra pensar, uma mecânica bem diferenciada Ficou somente uma temporada, né, durante a nona temporada do primeiro capítulo Então acho que sim, né, tem grande possibilidade dos turbilhões, né Após essa atualização aqui, esse vazamento Estarem voltando Não acho, né, que vai ser nessa temporada Eu acho que vai ser somente, né, na próxima Ou quem sabe mais adiante Porque essa temporada tem a temática alienígena Já teve as mudanças que ocorreram no mapa E vocês estão ligados que esse capítulo 2 Não tem tantas mudanças no mapa, né, ao decorrer da temporada Então eu acho, né, que se os turbilhões voltarem Vai ser somente no lançamento de uma próxima temporada Quem sabe já na oitava temporada desse capítulo 2 Então se você jogou, né, na época que tinha esses turbilhões no mapa, né Comenta se você gostaria da volta deles aí no jogo ou não E pra finalizar então, mano, só lembrando Que hoje começou o Curta Night 2 no modo Festa Royale Né, lá no cinema Então se você quiser aproveitar com seus amigos Lembrando, né, que vai estar sendo transmitido Até o dia 25, até domingo Vai estar, né, passando lá no cinema sem parar Então se você quiser aproveitar esse final de semana, né Vai estar passando lá, obviamente, o Gilded Guy, né Que foi a skin lançada nessa semana na loja Que tá aparecendo aí na imagem do modo também Então se você curte, né, assistir alguns curtas Você pode aproveitar, né, o Curta Night 2 Aí no modo Festa Royale nesse fim de semana Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Comenta aí, manos, qual nível você encontra no momento Que o cara, né, que eu comentei no começo do vídeo Já tá no nível 520, lá vai não sei o que mais Ele já tava no nível 526 há 5 dias atrás Então acho que agora ele já deve estar no 535, né Chuto eu, porque o cara upa muito rápido Vamos ver, né, qual nível ele vai terminar até o final aqui da temporada 7, né Realmente o cara upa muito, muito rápido E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E claro, né, também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo Algum amigo seu, né, que gostava bastante dos trubilhões Que estavam no mapa durante a nona temporada Pra ficar ligado que eles foram atualizados nessa semana Quem sabe podem estar voltando aí no futuro ainda aqui desse capítulo 2 Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui Tchau, tchau, tchau